Com dupla emoção que eu subo aqui para fazer o relato sobre a repressão ao movimento estudantil do Paranaense após o golpe militar de 1964. Há exatos 44 anos, neste palco, eu subia para tomar posse como presidente do DSE da Universidade Federal do Paraná. Esse edifício estava cercado pela polícia, eu estava com prisão preventiva decretada pela segunda auditoria militar de São Paulo e o reitor dizia que eu não poderia ser empossado presidente do DSE da Universidade Federal do Paraná porque a posse deveria ser em lugar público e na reitoria da Universidade Federal do Paraná. Aqui, neste local, há exatos 44 anos, no mês de novembro, durante a encenação de uma peça de teatro, o Santo Inquérito, eu entrei como um dos atores e no meio da peça tomei posse solenamente como ato de resistência. Por isso, este é um local sagrado para os estudantes da Universidade Federal do Paraná. Mas, caros membros da Comissão de Verdade, esse prédio todo, essa universidade, é um lugar sagrado para o conjunto de estudantes do povo brasileiro, para o conjunto do povo brasileiro. Porque foi no ano de 1968 que se tentou, no país, a introduzir o ensino pago nas universidades brasileiras como resultado dos acordos de Macriuzayde. Curitiba, o Paraná, sempre foi considerado aqui como uma cidade teste para lançamento de peças de teatro, sabão, sabonete, o que seja, que se aqui fosse aceito, seria aceito no país. E, tendo sido ministro da Educação, o reitor dessa universidade, Flávio Suplicy de Lacerda, também os acordos estavam sendo implantados no Brasil por início nessa universidade federal. Em 1967, nós trouxemos aqui no DCA dessa universidade, Márcio Mulher Alves, que fez uma palestra memorável sobre o que eram os acordos de Macriuzayde. ao final do ano, tivemos o vestibular, início do ano, no mais de 90% dos estudantes pediram isenção. em maio de 68, eu vim em paz, derrubou-se o Busto Suplicy, o Busto Suplicy da Reitoria, e, como resultado, nós tivemos que a introdução do ensino pago no Brasil foi abortada. Isso foi uma vitória do movimento estudantil paranaense. Como a historiografia do Brasil centra mais em Rio e São Paulo, ela não tem a dimensão do que foi a luta do movimento estudantil paranaense durante aquele período, e que foi aqui que foram implodidos os acordos de Macriuzayde, a tentativa da introdução do ensino pago no Brasil. Eu me pedi para fazer um breve relato sobre a situação do movimento estudantil, em particular da Chacra do Alemão. Eu preparei por escrito, e vou ler o que escrevi. A ditadura militar e o movimento estudantil paranaense. O golpe militar instaurado em 31 de março de 64, teve, desde o seu início, o repúdio do movimento estudantil paranaense. Logo do golpe, reunidos no Diretório Central dos Estudantes, buscaram resistir, manifestaram seu protesto. A ditadura militar logo instalada, começou a perseguição política a professores e alunos, principalmente na Universidade Federal do Paraná. Foram afastados de suas cátedras professores, como José Rodrigues Vera Neto, Catedrado de Direito Civil da Faculdade de Direito, e a Milcar Gigante da Faculdade de Medicina. Alunos considerados subversivos foram afastados das aulas, como o Romão Silva. O presidente do caso, Otto Exponhos, foi preso, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Instalou-se a perseguição, o medo e a censura no meio universitário. Até os discursos de formatura deviam antes ser enviados aos diretores da faculdade para a prévia aprovação do seu conteúdo. A UNE, desde logo, foi suspensa, e a representação estudantil foi enquadrada na Lei 4.464, de 9 de novembro de 1964. Pela lei, a União Paranaense de Estudantes, UPE, devia denominar-se Diretório Estadual dos Estudantes, DEE, e os centros acadêmicos de cada faculdade deveriam denominar-se Diretórios Acadêmicos, DAAs. Duas entidades resistiram. A UPE, União Paranaense de Estudantes, servindo 5 mil refeições diárias no almoço e no jantar, com granja própria, organização dos congressos, emissão de carteira de estudantes, e o Centro Acadêmico Simos, o CAS, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Os estudantes de Direito todos os anos elegiam o presidente do DAA, e este repassava toda a verba que recebia e mantinha-se inativo para que somente funcionasse o Centro Acadêmico Simas, o CAS. A UPE, com seus dois ex-presidentes, Tênio Salles Jacob e Berto Luiz Curvo presos, foi invadida após o AI-5 e extinta, renascendo após o fim da ditadura militar. E o CAS sobreviveu todo o período da ditadura militar, e existe até hoje, gloriosamente, festejando 80 anos de idade. Em 1969, o Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Paraná também foi fechado após a prisão do seu presidente, Vitório Soroutchuk, em 17 de dezembro de 68. O prédio destinado aos estudantes foi ocupado pela reitoria da Universidade Federal do Paraná. O cargo de presidente do DCE da Federal foi transmitido por Vitório Soroutchuk em data de 6 de 10 de 1979, após ter passado dois anos e dez meses de prisão e oito anos de exílio. Nos anos 1965 e 1966, os estudantes paranaenses realizavam muitas manifestações de protesto contra a repressão dos movimentos estudantis de outros estados. Já em 1967, o movimento estudantil paranaense começou a tomar corpo. Para o 28º Congresso da UNE Belo Horizonte, havia enviado dois delegados. Já para o 29º Congresso em Valinho, em São Paulo, participaram 16 delegados. No 30º Congresso da UNE, em Biúna, em São Paulo, encontravam-se quatro estudantes paranaenses. A UPE sustentou toda a infraestrutura do 30º Congresso de Biúna com alimentação e recursos financeiros coletados nas ruas de Curitiba com a venda de bônus. Em 1967, o movimento estudantil paranaense começou a estudar os acordos do Mecruzait, conforme relatei até agora há pouco. E, por isso, nós podemos afirmar que o ensino gratuito nas universidades brasileiras foi implodido no seu nascimento pela resistência do movimento estudantil paranaense. O busto reitor Suplicy de Lacerda foi arrancado e arrastado pelas ruas de Curitiba. Mas a liderança estudantil pagou um preço caro. Já em 1967, as organizações repressivas da ditadura militar mantinham um plano denominado Operação Pentefino, tinha por objetivo prender lideranças estudantis pela denominada elementos estudantis ditadores mais ativos. Cada órgão da repressão tinha um grupo de seis a nove estudantes a ser preso, a saber. Esse é o documento encontrado nos arquivos da DOPS da Operação Pentefino. Estava designado o DOPS para prender Raul Leal Brasil, vice-presidente da ECE, da Medicina, Estênio Salles Jacob, presidente da UPE, José Carlos Zenete, vice-presidente da UPE, José Ferreira Lopes, da Medicina, Eloy Alfredo Pietá, da Faculdade de Filosofia Federal, Juarez Urizes Teixeira, tesoureiro da UPE, da Faculdade de Farmácia, Carlos Frederico Marés de Souza Filho, ex-presidente da ECE, Pedro Paulo Lallor, em Biriba, do restaurante da UPE, e João Manuel Fernandes, do Colégio Estadual, com instrução de prender as viaturas da UPE e do ECE. A segunda sessão da Polícia Militar do Estado do Paraná estava encarregada de prender Palmira Mâncio da Silva, Marlia Osna, Ana Beatriz Fortes, Tereza Deise Urban, Kencho Yamada, Gilberto Lutenberg Batalha, João Elísio Toros de Andrade, Francisco Timbó do Souza, e Elizabeth Fortes. O setor de segurança da redeviação Paraná, Santa Catarina. Poucos sabem. Mas o serviço de segurança da redeviação para a nossa Santa Catarina, ali se escondia o setor do SNI e da repressão. E eles estavam encarregados de prender Adalberto Daros, que era da Católica, Sérgio Bianchi, o Três Emendas, Valdomiro Gremski, Caetano Eduardo Taviano, Luiz Alberto Manfredini, Nilton Coutinho, Dácio Detal, que é o Dácio Vilar, e a Clair Flora Martins, que há pouco estava aqui. A Polícia Federal estava encarregada de prender a Vitória Soruchuk, eu e Samu Ito, Berto Luiz Curfo, Elivir Dionísio Júnior, Nereu Carlos Macinhã, Tenor Camila Pintado, Telmo Antônio Albecha Rossato, Jurandir Rios Garçoni, Luiz Celso Nicolau dos Santos. A Escola de Ficciais do Exército estava encarregada de prender José Carlos Costa Coelho, Paulo MacDonald Guiz, Emanuel Antônio Fogaça, Davi Jujeni, Ivan Romero Secon, Luiz Carlos de Poli, Luiz Antônio de Souza Amaral e Aloysio Brandi. A quinta companhia da Polícia do Exército estava encarregada de prender José Hamilton Barreto Faria, Paulo Machado de Campos Moretti, Celso Passiornic, Sidney Chiado dos Santos, Antônio Fernando Amamoto e Renato Luiz Curvos, com a observação de mais elementos que surjam na oportunidade. Em outubro de 68, foram presos 42 estudantes paranaenses no 30º Congresso da Uni. O presidente da UPE, Stênio Salles Jacob, e o presidente do caso Toro Surtuque, foram presos na Sela 13, denominada Sela Edson Luiz, e onde também se encontrava Jean-Marc Van der Weyde, do Rio de Janeiro, condenado a dois anos de prisão. Redigiram os três o manifesto e 12 cópias que comandou a greve de fome de cinco dias no presidio Tiradentes. Esse é o manifesto. Não nos deixemos abater. lutemos, companheiros. Nossa prisão significa que a ditadura nos impôs a luta em seu próprio terreno. Por isto, este novo nível de luta, mais difícil, exige o máximo da benegação e firmeza. Mas não estamos sozinhos. Nossa libertação não depende dos menos legais, mas sim da nossa confiança ilimitada em nós mesmos, em nossos colegas de prisão e, principalmente, nos estudantes que nos elegeram para o 30º Congresso da Uni, exigindo que representassem as suas aspirações e que agora já se levantam junto conosco pela nossa liberdade, com mais uma etapa da luta do nosso povo. Hoje à tarde, o CRUSP fará Assembleia Geral Universitária. Já estão marcadas para segunda-feira Assembleias Gerais em todo o país. Devemos aqui, dentro, dar prosseguimento à luta que os estudantes desenvolvem lá fora. Viva o 30º Congresso da Uni, viva a luta dos estudantes, abaixo dos inimigos do povo, executiva da Sela Edson Luiz, domingo, dia 13 de outubro de 1968. Jean-Marc Van der Weyde foi salvo pela delegação do Paraná, que lhe emprestou óculos, um nome, uma história, e conseguiu que ele não fosse reconhecido e transferido para o Estado do Paraná com outro nome naquela oportunidade. Em data de 20 de outubro de 1968, a Justiça Militar da 2ª Auditoria de Guerra de São Paulo decretou a prisão preventiva de 71 líderes estudantis do Brasil pela participação no 30º Congresso da Uni. Do Estado do Paraná foram decretadas as prisões preventivas de Stênio Salles Jacob, Antônio João Manfo, que está aqui, Eloy Alfredo Pietá, Vitório Soruchuk, Jurandido Ruiz Garçone, Berto Luiz Curvo e Palmeira Amâncio da Silva. Em Curitiba, mesmo com a prisão preventiva decretada, Vitório Soruchuk, Eloy Alfredo Pietá disputaram a presidência do DSE da Universidade Federal do Paraná e Berto Luiz Curvo, José Carlos Zanetti, a presidência da UP. O encontro regional do 30º Congresso da Uni, realizado na Chácara do Alemão em Curitiba, foi abortado com a prisão de 42 pessoas. 15 foram mantidas presas e julgadas pelo processo 477-69 da Auditoria da 5ª Região Militar e condenadas apenas de 4 anos e 2 anos respectivamente. Foram condenados a 4 anos de detenção como em curso no artigo 36 e 23 da Lei da Segurança Nacional. 23 era preparar, organizar, guerrear revolucionária. Antônio João Manfo, está aqui, Vitório Soruchuk, Charles Champion Jr., recentemente falecido, Dacio Vilar, Berto Luiz Curvo, Hélio Urnal, Elizabeth Francofortes, Mário Oba, Celso Mário Passornic e João Bonifácio Cabral Jr. Foram condenados, em primeira instância, a 4 anos de prisão por uma reunião. E há 2 anos de detenção, com em curso no artigo 36 da Lei da Segurança Nacional, organização, reunião clandestina, Mauro Dyson, Otero Goulart, Marco Apolo dos Santos Silva, Irã Vieira Dias. Irã Vieira Dias, na verdade, era um nome falso de João de Paula, líder estudantil do Ceará, como ele estava condenado, ele estava com outro documento e salvou-se de ter mais outra prisão. Marco Antônio Nascimento, Pereira, e Judite Maria Barbosa, Trindade. Em data de 28 de julho de 1969, o STM reduziu as penas de 4 anos para 1 ano e 6 meses e as penas de 2 anos para 1 ano de detenção. Em 15 de dezembro daquele ano, a União Estudantes da Pucarana, UEF, foi ocupada pelo Exército. Em fevereiro de 1969, em seguida, é editado o Decreto-Lei 477, que definia as infrações disciplinares praticadas por professores, alunos, funcionários e empregados dos estabelecimentos do ensino público e particulares. Os estudantes, Antônio Jomã, Vitória Soluchuk, Berto Luiz Curvo, Stênis Sala Jacob, Palmiro Amâncio, foram também julgados e condenados em 27 de dezembro de 1969 pela 2ª Auditoria Militar da 2ª CJM de São Paulo, processo 67-68, pela participação no 30º Congresso da União. A pena maior de 1 ano e 6 meses a prisão foi aplicada à Vitória Soluchuk e depois baixada por 1 ano no STM. Berto Luiz Curvo e Palmiro Amâncio da Silva foram condenados a 10 meses de prisão. Stênis Sala Jacob e Antônio Jomã foram condenados a 6 meses de prisão. Nosso advogado foi o José Carlos Dias, aqui presente, e Mário Simas, que também acompanhou aquele momento, aquela defesa. Em 27 de junho de 1969, foram denunciados os outros 25 estudantes por também terem participado do encontro da União na Chácara do Alemão, que haviam sido presos em 17 de dezembro de 68 e liberados. Foram denunciados no processo 494-69 da Auditoria Militar da 5ª Região Militar. Ana Maria Costa, Arlindo Daga Favro, Arthur Lourenço Mourão, Mittelbaixo, Cachano Tadeu Cavalheiro, Garcia, Deslande Torres, Edevaldo Valeriano de Campos Filho, Eliana Rezende Barbosa, Fernando Antônio Fontoura Bini, Gilberto Bueno Coelho, Hamilton José Barreto de Faria, Inácio da Silva Mafra, Lídia Lukaski, Lindo Edis Pereira Cardoso, Magdalena de Lima, Manuel Antônio Fogaça, Márcia Marinês Logri, Maria Cecília de Souza Coelho, Lênus Tózio de Moraes, Paulo Roberto Campanário, Perpétua Janete, Batista dos Santos, Rafael Siglo Aurélio, Reinaldo da Silva Atem, Reinaldo de Lima Rez, Romeu Bertol e Vilmar Eugênio Palca. Foram absolvidos em data de 9 de dezembro de 1970. Significa que, pelo mesmo ato e fato, 15 foram condenados a quatro anos e dois anos, depois baixados por um ano e meio, um ano e meio, e um ano depois, outro conselho, com outro juiz auditor, absolve todos pelos mesmos atos e fatos. Em 10 de julho de 1969, foi aberto o processo 496, 1969, na auditoria da 5ª Região Militar, contra Vitório Soruchuk, Telmo Antônio Nelberto Rossato, Stênio Salles Jacob, Kencho Yamada, José Guilherme Cantor Magnani, Juarez Origine Teixeira, Jurandir Rio Garcone, pela realização de passeatas no centro de Curitiba, nos dias 30 de março e 3 de abril de 1968, de protesto contra a morte do estudante Edson Luiz. O estudante Vitório Soruchuk foi condenado a seis meses de prisão e os demais absolvidos. Posteriormente, em 8 de 10 de 71, Vitório Soruchuk também foi absolvido por STM, quando já havia cumprido quatro meses da pena. Em 6 de outubro de 1969, foi aberto o processo 505-69, para edição do jornal Afirmação pela UPE e outros impressos, quanto Luiz Antônio Souza de Amaral, Maurício Martins, Stênio Salles Jacob, Serino Cariconde, Edson Carlos Ferreira de Sá, Omar Aqueu, Luiz Otávio Torres Pereira, Afonso Bressan Filho, Estélio Escher Feldo, Pedro Paulo de la Loura em Biriba, Cassimiro Antônio Gomes, Juarez Urine Teixeira, Armando Carlos Sérvia, Ayrton Alves Aranha, Elevito Dionísio Júnior, Ubiratã Cumpereira, Otto Maria Carpin, que erraram o nome de Carpô, colocaram, porque tinha um artigo de Otto Maria Carpô, e colocaram também Otto Maria Carpô, o grande intelectual brasileiro, junto com os estudantes nesse processo. Foram-se também condenados e cumpriram pena na prisão provisória de Curitiba, Antônio Carlos Vince e Gerson Zafalon Martins, que hoje é membro do, médico, membro do Conselho Federal de Medicina. A repressão é muito maior. Inúmeros estudantes foram presos por adicamente e tiveram anotações em fichas da DOPS. Existia na reitoria da Universidade Federal um arquivo de informações que foi levado secretamente e não se sabe para onde. Com a negativa, detestada e boa conduta pela DOPS, milhares de pessoas foram preteridas em empregos privados e públicos. Outros ingressaram na clandestinidade e na luta armada. Foram assassinados pela ditadura os paranaenses Antônio Três Reis, Oliveira, e José Idésio Brizanez, estudantes da União de Estudantes de Apucarana, UEA. Juventude sem rebeldia é servidão precoce. José Engenheiras. Gostaria que o João Bonifácio Cabral Júnior completasse.